Como meditar e acalmar a mente? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária 125. Esse podcast traz algum benefício ou agrega valor para você? Se a resposta for sim, clique no primeiro link da descrição desse podcast e apoie esta causa. E para você saber dos demais recados que eu tenho para te dar, é só você ir na descrição desse podcast. Esse aqui é um texto sobre meditação do professor Alex Berzin e ele começa assim. A meditação é uma ferramenta para acalmar a mente, aliviar o estresse e desenvolver boas qualidades. A maioria dos iniciantes quer começar logo sem aprender muito sobre os ensinamentos budistas. No entanto, é bom progredirmos por etapas. Nossa meditação será gradualmente mais profunda à medida que aprendermos o que o Buda ensinou. Aqui, veremos algumas questões gerais sobre a prática da meditação. Um praticante avançado consegue meditar a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas para os iniciantes, é bom encontrar um lugar tranquilo e conducente à prática. Pois o meio ambiente nos afeta muito. O lugar para meditar. Então, vamos começar pelo lugar. Porque é importante a gente entender que tem, para a gente que é iniciante, tem certos momentos que um lugar adequado, em silêncio e tranquilo, é melhor para você aprender e para você iniciar. Já pessoas que praticam há muito tempo, você consegue em qualquer situação, você acalmar a sua mente, focar na sua respiração. Então, essa é a grande diferença. Mas no início, a gente vai precisar de um lugar adequado para isso. Podemos achar que um quarto com velas, estátuas e incensos seja o melhor para meditar. Se for isso que quisermos, não tem problema. Mas, por sorte, não é necessariamente um ambiente tão elaborado. O importante é que esteja limpo e arrumado. Ou seja, você não precisa de uma incrementação muito profunda, muito cheio de coisinhas. Não, você precisa de um ambiente limpo e arrumado. Quando o ambiente à nossa volta está organizado, isso ajuda a nossa mente a se organizar. Um ambiente caótico afeta a mente de forma negativa. No começo, um ambiente silencioso também ajuda muito. Mas isso pode ser difícil se vivermos em uma grande cidade. Por isso, muitas pessoas procuram meditar de manhã bem cedo ou tarde da noite. Chegará uma hora em que o barulho não nos atrapalhará. Mas no começo, pode ser muito perturbador. Música e meditação No budismo, não aconselhamos meditar com música. Pois isso significaria usar uma fonte externa de tranquilidade. E queremos ser capazes de gerar paz internamente. Ou seja, a gente não vai procurar algo que nos dê paz, que nos dê tranquilidade. A gente, na verdade, vai gerar essa tranquilidade autônoma, de uma forma independente, de qualquer coisa externa. Por isso que a gente não aconselha a colocar música. Eu falo a gente, eu não represento o budismo. Mas indiretamente, de alguma forma, eu estou colocando os ensinamentos do Buda. Então, no budismo, os mestres, esse mestre aqui, no caso, esse professor, que o Alex Bezinho, está sugerindo não colocar música. Música A postura da meditação O mais importante é sentar em uma posição confortável com as costas eretas e com os ombros e os músculos do pescoço e da face relaxados. Se sentir-se mais confortável, sentando-se em uma cadeira, tudo bem. Meditação não deve ser tortura. Em alguns tipos de meditação do Zen, não podemos mexer nenhum músculo, mas em outros tipos, se precisarmos movimentar as pernas, movimentamos, não tem problema. Música Quanto tempo meditar? Outra dúvida que as pessoas sempre têm. No início, é recomendável meditar por um período muito curto. Três a cinco minutos são suficientes. Veremos que é muito difícil permanecermos focados por um tempo mais longo. É muito melhor meditar por um período curto, mas com a mente focada, do que por um período longo com a mente distraída, sonhando acordado ou mesmo dormindo. Ou seja, é bem melhor, é aquilo, né? É a qualidade, é melhor a qualidade do que a quantidade. Não adianta nada você se propor a meditar uma hora e ficar viajando, do que você focar, relaxar, respirar e se manter nessa presença, do que você ficar aí pensando em um milhão de coisas que não vai te ajudar em nada, né? Um dos princípios mais importantes a serem lembrados é que sempre teremos altos e baixos. Alguns dias a meditação vai muito bem e outros dias não. E tem até uma coisa engraçada, um mestre, um discípulo, uma historinha, né? O discípulo chega para o mestre e fala assim, mestre, minha meditação está muito ruim, eu não estou conseguindo focar, eu não estou conseguindo meditar todo dia. Ele, calma, filho, isso vai passar. Aí o mestre dá umas instruções para ele, ele volta depois de três meses, mestre, minha meditação está maravilhosa, eu estou conseguindo meditar todo dia, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu estou conseguindo me concentrar. Aí ele fala, calma, filho, isso também vai passar. Por quê? É engraçado, né? Porque isso vai acontecer o tempo inteiro, a gente vai estar nos altos e baixos todos os dias, com uma frequência, a gente vai ter dias bons de meditação, tem dias não bons. E aí o grande segredo é sempre continuar independente de como foi o seu dia de meditação. É importante que nosso corpo e mente estejam relaxados e que não os forcemos muito. Alguns dias teremos vontade de meditar, outros não. O progresso nunca é linear, portanto, um dia nos sentiremos ótimos e no outro não muito bem. Após alguns anos persistindo, veremos que nossa meditação segue uma tendência de melhora. E aí tem outra pergunta, outra dúvida. Quantas vezes eu medito por dia? Ou quantas vezes eu medito? O mais importante é perseverar. Ou seja, é bom... O que eu comento, o que eu aprendi dos meus mestres, é assim, sempre continuar. Independente do que aconteça, continue, persevere. O melhor é meditar todos os dias, começando com apenas alguns minutos por dia. Após os primeiros minutos, fazemos uma pequena pausa e depois meditamos por mais alguns poucos minutos. É melhor praticar assim do que sentar-se por uma hora em uma sessão de tortura. Ou viagem, né? Quando eu digo viagem, é você ficar pensando um monte de coisa do seu dia a dia. Não focar no relaxamento, na atenção plena, na sua respiração. Meditação na respiração A primeira meditação que a maioria das pessoas aprende é simplesmente sentar em silêncio e focar na respiração. Essa é uma meditação especialmente útil para nos acalmar quando estamos estressados. E aí tem aqui algumas instruções de como você faz essa meditação de respiração. Respire normalmente pelo nariz, nem muito rápido, nem muito devagar, nem profundo demais, nem superficial demais. Foque na respiração em uns desses dois lugares. Ou na sensação do ar entrando e saindo do nariz para aumentar a energia se estiver com sono, ou na sensação do abdômen inflando e esvaziando para aterrar uma mente muito distraída. Então, o primeiro é respirar normalmente pelo nariz, a primeira instrução. A segunda é focar na respiração. Então, tem duas formas de você focar na sua respiração. A primeira, ele sugeriu se você estiver sonolento, né? Você focar na sensação. Se você estiver sem energia, você precisa se energizar. Então, você foca a sua respiração na entrada e saída do ar pelo nariz. E aí, focando nisso, você vai ganhar energia. Você está lá sonolento, aí você vai focar na entrada e saída do ar pelas narinas, e aí você vai ganhar uma energia. Ao contrário, se você estiver muito agitado e está precisando aterrar, relaxar, você foca no seu abdômen subindo e descendo. Respire com consciência, contando ciclos de dez expirações e dez expirações. Quando a mente se distrair, gentilmente traga a atenção novamente à respiração. Não estamos desligando a mente. O trabalho aqui é reconhecer o mais rápido possível quando há atenção de vaga e trazê-la de volta. Ou, se começarmos a ficar apáticos e sonolentos, tratar de despertar. Não é fácil. A nossa tendência é nem sequer notar o torpor ou a distração, especialmente se houver uma emoção perturbadora envolvida, como lembrar de alguém que temos raiva. mas a respiração sempre está lá. É algo estável para onde sempre podemos trazer de volta a nossa atenção. Ou seja, a gente não vai desligar a mente. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu quero parar de pensar, eu quero eliminar meus pensamentos. Isso é morte encefálica, seu cérebro já era. Por quê? Porque aí não vai ter nada na sua mente, mas não é esse o objetivo aqui. Aqui, não vamos desligar a mente, mas a gente vai aprender a observar o movimento da mente. Olha, a gente, olha, me distraí, trago a minha atenção novamente para a respiração. Só isso. Só que, quando a gente está iniciando, a gente automaticamente viaja e não percebe que está viajando. A gente entra nas histórias da nossa mente. Ou seja, você está lá praticando de uma forma prática, né? Você está lá fazendo a sua meditação, aí de repente vem um pensamento. Amanhã, eu preciso imprimir um material, porque na semana que vem eu vou me encontrar com uma... Aí, o que você fez? Você entrou num pensamento e começou a pensar naquilo e você entrou naquela história. E aquela história vai te levar a outro pensamento, a outro pensamento e assim por diante. É isso o nosso modo automático. E você não se dá conta que você está perdido ou perdida nos seus pensamentos. Então, o objetivo da meditação é aprender a trazer a mente de volta. Então, no início da meditação você vai viajar legal. Aí, você vai pensar lá para frente você vai... Opa, eu estou meditando, vou trazer a minha atenção para a respiração de novo. Conforme o tempo vai passando, esse voltar vai ser bem mais curto. E aí, isso no dia a dia vai fazer que quando você entrar numa viagem de um pensamento e começar a ficar ansiosa e tal, você traz de volta, eu estou bem, eu estou aqui, não vou entrar nessa viagem dos meus pensamentos e está tudo certo. Entendeu? Então, é basicamente isso. Benefícios da meditação na respiração. Focar na respiração nos proporciona muitos outros benefícios além de nos ajudar a lidar com o estresse. se formos o tipo de pessoa que está sempre com a cabeça nas nuvens, focar na respiração nos ajudará a aterrar, que foi o que eu acabei de explicar. A meditação com foco na respiração também foi adotada em alguns hospitais, especialmente nos Estados Unidos, para o gerenciamento da dor. E a respiração pode aliviar não só a dor física, mas também diminuir a dor emocional. gerar amor pelos outros. Uma vez que tenhamos acalmado a mente com a meditação na respiração, podemos usar esse estado mental aberto e alerta para gerar mais amor pelos outros. No começo, não dá para simplesmente pensar agora eu amo todo mundo e realmente sentir isso. não haverá poder por detrás de um pensamento como esse. Então, usamos todo um processo de pensamentos para gerar um sentimento amoroso. Todos os seres vivos são interconectados, todos estamos juntos aqui. Somos todos iguais, queremos ser felizes e não queremos a infelicidade. Todos queremos ser amados, ninguém quer ser repudiado ou ignorado. Todos os seres são iguais eu inclusive. E já que somos todos interconectados, sentimos que todos sejam felizes e tenham as causas da felicidade, que maravilhoso seria se todos fossem felizes e ninguém tivesse nenhum problema. Ao contemplarmos isso, imaginamos uma luz amarela e quente em nosso coração, como um sol, brilhando em todas as direções, levando amor a todos. se a atenção devagar a trazemos de volta ao sentimento de que todos sejam felizes. Então, esse é um treino. Também, depois que você já vai meditando por um tempo, aí você pode começar a contemplar isso. Você pode começar a contemplar o amor, a compaixão, aspirar que os seres sejam felizes, que eles não sofram. E, por último, a meditação para o cotidiano. Se praticarmos esse tipo de meditação, desenvolveremos ferramentas para usar no dia a dia. Nosso objetivo final não é conseguir focar na respiração por um dia inteiro, mas usar a habilidade de nos mantermos focados. Se estivermos conversando com alguém, é só conseguirmos pensar quando será que ele vai se calar. Nossa prática de meditação nos permitirá perceber e mudar esse pensamento para este é um ser humano que quer ser amado e escutado assim como eu. Dessa forma, a meditação pode nos ajudar em nossa vida pessoal e em nossas interações com os outros. Olha que bonito. Imagina, você sai desse lugar de só querer para si, só olhar para si, e você começa a aspirar que o outro, poxa, eu estou com um ser humano aqui na minha frente, ele quer ser ouvido, ele quer ser feliz, ele não quer sofrer, ele quer ser acolhido e escutado assim como eu quero. e aí você mantém essa presença, você presta atenção no outro de forma focada, sem celular, o outro te interessa. Como que a gente faz para aplicar tudo isso no dia a dia? Eu sempre trago isso, porque se a gente for uma biblioteca ambulante que não serve para nada, cheia de conteúdo, mas que não aplica nada, a gente está perdendo o tempo da nossa vida preciosa. Qual é a sugestão? pega os itens aqui desse podcast e aí ouve e anota o que faz mais sentido para você, que vai fazer sentido para a sua vida, para o seu dia a dia e aplica isso, usa isso de uma forma benéfica e aí você vai ser muito mais feliz, você vai ter muito mais harmonia dentro de você, paz, porque desenvolver isso nos torna um ser humano melhor. E aqui o objetivo não é que as pessoas se tornem budistas melhores ou que se tornem budistas, porque o podcast Iluminação Diária está dentro desse guarda-chuva, desse projeto lindo que é o Sobre o Budismo. E aí o objetivo não é que você vire budista, é que você se ilumine, mas independente do que você acredite, você pode usar esses ensinamentos que são do Buda, que o Buda ensinou, que os meus mestres e os mestres dos meus mestres trouxeram e mantiveram vivos esses ensinamentos até agora e a gente tem um mérito danado de ter isso disponível de uma forma tão fácil. E aí todo final de podcast eu estou comentando que eu estou com esse projeto, que eu tenho o sonho de montar um estúdio, alugar uma sala, comprar os equipamentos. Para quê? Para poder trazer os mestres e mestras para ensinar aqui no Sobre o Budismo, perdão, no podcast Iluminação Diária, que faz parte do Sobre o Budismo, para trazer mais ensinamentos para você, para ensinar você, para você poder tirar dúvida diretamente com os mestres. Eu quero trazer Monja Cohen, Lama Padma Santo, e o meu mestre, o Lama de Gimilao, alguém vai vir. Até mestres internacionais da linhagem da qual eu faço parte quando vier ao Brasil, eu quero convidar para participar de um programa do podcast, um podcast mais longo, para a gente fazer um monte de perguntas, para enriquecer, para te beneficiar. E eu montei um projeto no Apoia-se, que é apoia.se, apoia.se, barra podcast Iluminação Diária, onde você pode apoiar com alguns valores, R$5, R$15, R$35, por mês, e aí você vai ter, quem apoiar com R$15, R$35, vai ter a oportunidade de ter podcasts exclusivos, e também você apoiando, além de tudo isso, você está apoiando esse movimento de trazer os mestres para dentro do podcast, mas de uma forma presencial, porque eu também vou filmar e gravar o áudio, então vai ter os podcasts como já tenho, só os áudios, e também no YouTube, no canal do Sob Budismo, também vai ter o vídeo gravado, porque tem gente que às vezes quer parar e sentar e ver, então esse é um sonho, e aí se você quiser sonhar junto comigo e realizar isso, a coisa está se encaminhando já, se você quiser me ajudar a realizar isso, você apoia, o link está aqui na descrição do podcast, está escrito Apoia Esta Causa e tem o link aqui na descrição, então eu vou te convidar a sonhar junto comigo para a gente divulgar, propagar esses ensinamentos no Brasil, não para converter ninguém, pelo contrário, para ajudar as pessoas, independente do que elas acreditem, a praticar essas coisas que são humanas, são éticas, são coisas boas, compaixão, amor, sabedoria, então gratidão, até o próximo podcast Iluminação Diária. O próximo podcast é o próximo podcast, o próximo podcast é o próximo podcast, E o próximo podcast é o próximo podcast é o próximo podcast,